Fala galera, começando mais um vídeo no canal Doug Games. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixa seu like. E vamos acompanhar esse jogão entre Newcastle e Arsenal. Estamos de volta torcedores dos canais ESPN, está chegando a hora. Sejam todos bem-vindos no estádio que você faz com a gente este momento especial. Você ligado, ligado em todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos, que dia! Você fã de esportes dos canais ESPN, é o nosso convidado especial. Você que se liga, você que acompanha. Ele faz a ligação, ele faz a ligação. Torcedor vibra a cada toque na bola. Trabalha bem na troca de passes. Gabriel. Saca. Ninguém dá respiro, ninguém dá folga. Trabalha com a bola dominada. É o esticão. Trabalha bem na troca de passes. No mano a mano. É perigoso demais. Cruzamento, segunda trave. Sai para afastar. No mano a mano e bate! Levantamento feito. O jogo fica um pouco mais aberto. Trabalha, trabalha bem. E ameaça o prisioneiro. Ele pode! É o esticão. E o torcedor, claro, vibra. Trabalha bem na troca de passes. Gabriel. É o esticão. Ligação, defesa, ataque. Arbitragem, deixou correr. Não está nem na escalação. Está na ideia de marcação individual. É aquilo que a gente falou. Rola a bola, vamos ver a postura. E a postura é essa. Estão aqui para isso. Os especialistas Paulo Calçadizinho. Tocou mal, né? Mostrou ali toda a sua falta de ritmo. É o esticão. Ninguém dá respiro, ninguém dá folga. Bem aberto. Bem aberto. Cruzamento fechadinho. Sai para afastado de cabeça. É o esticão. A marcação. Obrigado pelo carinho da sua participação em ESPN. Obrigado pelo carinho da sua participação em ESPN. Levantamento feito. O jogo fica um pouco mais aberto. Falta cometida. Falta cometida. E aí Gabriel Ligação defesa está aqui Trabalha bem na troca de passes Na marcação Ligação defesa ataque Afinal das contas é só a lateral Pegou de primeira Está no dia inspirado o goleiro Trabalha com a bola dominada Acabou tocando do presente A falta marcada O arco em cima da jogada Acabou corretamente E vai apresentar um cartão para ele No mano a mano É perigoso demais Trabalha bem na troca de passes No mano a mano É perigoso demais Deu uma corridinha Mas eu acho que vai dar impedimento Vai tudo para o ataque Vai tudo para o ataque Vai tudo para o ataque Ele bate Não perca a chance de participar A nossa hashtag A sua disposição Vale juntos Trabalha bem na troca de passes Trabalha bem na troca de passes Aproveita para o ataque Aproveita para sair em contra-ataque Para a correria Aposta a corrida com a bola Ele bate Ele bate Trabalha, trabalha bem Trabalha bem É o esticão No campo de qualquer maneira Lá para o outro lado Trabalha com a bola dominada Ligação, defesa, ataque Levantamento feito Levantamento feito O jogo fica um pouco mais aberto Ligação, defesa, ataque É o esticão Trabalha bem na troca de passes Agora, interessante Esse posicionamento mais avançado Para ver se melhora também Essa pressão na saída Mas perde um pouco Sente o momento de subir um pouco Essa pressão na saída Levantamento feito O jogo fica um pouco mais aberto É o esticão Trabalha bem na troca de passes Gabriel Ele faz a ligação Ele é aquele marcador Que incomoda Trabalha bem na troca de passes Bem aberto Procurando Obrigado pelo carinho Da sua participação E as que an O jogo fica um pouco mais aberto Trabalha com a bola dominada Levantamento feito O jogo fica um pouco mais aberto É o esticão Botou na frente Bom passo Trabalha com a bola dominada Ele faz a ligação Com dificuldades Mas trabalha Trabalha bem É o esticão Vai tentar atrair os adversários E são vários os times Que jogam golinha alta Logo marcando No campo de ataque Se roubar a bola Perigoso em contra-ataque Aproveita pra sair em contra-ataque Vai todo pro ataque Vai todo pro ataque Trabalha com a bola dominada Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Da sua participação A ESPN Ligação defesa ataque Notando de qualquer maneira Lá pro outro lado Ele bate Sai pra afastar de cabeça Ele bate E aí E aí E aí E aí Sai para afastar. Trabalha, trabalha bem. É o esticão. Ele faz a ligação. Aperta na marcação. Ligação, defesa, ataque. Foi a luta. Ficou com ela. Trabalha com uma bora dominada. Saca, vai todo para o ataque. Vai todo para o ataque. Agora vira lá e cá. Ficou malucão de vez o jogo. Erro no passe. Erro no passe. Trabalha com uma bora dominada. Trabalha bem na troca de passes. Ele faz a ligação. Ajuda na marcação. Sai para afastar. O árbitro mandou seguir. Levantamento feito. O jogo fica um pouco mais aberto. Jogada aberta aqui pela direita. Desarmado, ele fica sem a bola. Ligação, defesa, ataque. Trabalha bem na troca de passes. Cruzamento. Acabou o primeiro tempo, encerrada a primeira etapa. Já, já voltamos. ESPN Star Plus, o esporte, passa aqui. 0 a 0 por enquanto. Já está avalando. Segundo tempo com bola em movimento. Trabalha bem na troca de passes. Trabalha bem na troca de passes. Saca. Trabalha com a bola dominada. Trabalha bem na troca de passes. É o esticão. Ela foi embora. Esquentei. Ela foi embora. Esquentei. Com dificuldade. Mas trabalha. Trabalha bem. Trabalha com a bola dominada. Gabriel Jesus. Procura ângulo. Ele bate. Sai para afastar. Ele bate. Trabalha. Trabalha bem. Ajeitou. Ligação, defesa, ataque. Tomou a pernada. Falta cometida. O árbitro estava ali pertinho. Pertinho da jogada. O árbitro estava ali pertinho, pertinho da jogada. É o esticão. Aproveita para sair em contra-ataque. Botou na frente o bom passo. Ele bate Inacreditável atuação Ele estava de novo ali para conferir Gabriel Jesus Trabalha com a bola dominada Com dificuldades, mas trabalha, trabalha bem Vai todo para o ataque, vai todo para o ataque Saca Trabalha bem na troca de passes Trabalha com a bola dominada Gabriel Jesus Gabriel Trabalha bem na troca de passes Com dificuldades, mas trabalha, trabalha bem Bem aberto Pauli, com a bola, quando se propõe a jogar O que está fazendo isso, você encontra Aí no meio de campo, mantém a formação É o recheio disso Sem a bola, ele se modifica Aí ele vai para uma marcação individual Bem interessante Ajeitou Ajuda na marcação Falta com a tinta Ajeitou 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 Trabalha Trabalha, trabalha bem Vai o lançamento Ajeitou Ajeitou Tem o campo aberto Tem o campo aberto para contra-atacar Trabalha, trabalha bem Olha o toque Ele bate O campo de qualquer maneira lá para o outro lado Espetacular Cruzamento Inacreditável Atuação Ele estava de novo ali para conferir Prende, protege Tomou a pernada Falta cometida O árbitro está ali pertinho Pertinho da jogada Fez a falta e pediu desculpas Era cartão amarelo Ele não deu E aí a temperatura começa a subir Daqui a pouco ele não tem mais curso para segurar Prende, protege Aliás, o cruzamento Ele bate Um lance perigoso atrás do outro Botou veneno, botou curva na finalização Saca Obrigado pelo carinho da sua participação E ESPN Trabalha bem na troca de passes É o esticão Bonita recuperação ali Botando de qualquer maneira lá para o outro lado Mais uma interceptação para a conta Gabriel Trabalha bem na troca de passes Trabalha bem na troca de passes Trabalha bem na troca de passes Obrigado pelo carinho da sua participação E ESPN Apontaria uma nova substituição Acabou tocando de presente No domínio Trabalha bem na troca de passes Trabalha com a bola dominada Gabriel Jesus Trabalha com a bola dominada Trabalha bem na troca de passes Saca Bem aberto Ligação, defesa, ataque Sai Sai para afastar Ligação, defesa, ataque Trabalha com a bola dominada Gabriel Levantamento feito O jogo fica um pouco mais aberto Botando de qualquer maneira lá para o outro lado Prende, protege Recebeu, tem espaço Ele bate Obrigado pelo carinho da sua participação em ESPN É um esticão Aproveita para sair Contra-ataque A falta marcada Falta claríssima Cometeu a inflação lá com a ponta vergonha Batão amarelo Olha aquele marcador que incomoda Trabalha bem na troca de passes Obrigado a você que vai chegando Vai se ligando Temporada de futebol europeu Do futebol internacional na terra dos canais Inaspirando Fox Sports Jogada aberta aqui pela direita Cruzamento, segunda trave Sai para afastar Ele faz a ligação Erro no par A falta marcada Simão O árbitro em cima da jogada Apitou corretamente Trabalha com a bola dominada Cometeu a falta Sai para afastar Sai para afastar Gabriel Jesus Trabalha com a bola dominada A falta marcada Simão E bem marcada E que defesa difícil Fez do Moreno Se atirou para desviar Avança também Se aventura no campo de ataque Trabalha com a bola dominada Ele bate Vai zumbi É aquela coisa Se apertar Ele bate Não perca a chance De participar A nossa respeito A sua disposição Vamos juntos Recebeu Tem espaço É o esticão Trabalha bem na troca de passes Levantamento feito O jogo fica um pouco mais aberto Saca Saca Trabalha bem na troca de passes Trabalha com a bola dominada Com dificuldades Com dificuldades Mas trabalha Trabalha bem Aproveita para sair em contra-ataque Bem aberto Descola cruzamento Botou pela linha lateral Vai tudo com o ataque Vai tudo com o ataque É o esticão Acabou tocando de presente Com dificuldade Com dificuldades Mas trabalha Trabalha bem Botou na frente Bom passo Sai Para afastar Para a marcação Aproveita para sair em contra-ataque Aproveita para sair em contra-ataque Com dificuldades Mas trabalha Trabalha bem Com dificuldades Mas trabalha Trabalha bem Ele faz a ligação Saca Trabalha com a bola dominada É o esticão E o torcedor Claro Vibra Saca Bem aberto Ali o desar Trabalha com a bola dominada Gabriel Jesus Ele bate E Gol Gol Tom Da Pateu com raiva! Ajeitou, é um esticão, dispara, passa no apoio, foi a luta, ficou com ela, pegou dificuldades, mas trabalha, trabalha bem, trabalha com a bola dominada, ficou sem a bola, aproveita para sair em contra-ataque, falta cometida. Ajeitou, é um esticão, dispara, passa no apoio, foi a luta, ficou sem a bola, ação e dispara, passa no apoio, foi a luta, passa no apoio, foi a luta, Gabriel Trabalha com uma bola dominada Trabalha bem na troca de passes Com dificuldades, mas trabalha, trabalha bem Botou na frente, bom passe Descola a cruzamento Sai para afastar Afinal das contas é só o lateral Ligação, defesa, ataque Vai terminando o jogo, acabou Coloca ponto final, ponto final Muito obrigado ao Zinho, ao Carlos Eugênio Simon Leonardo Mertozzi Que já está postos para o Linha de Passos Entrevistas Todo o pós